Se você tá precisando melhorar a sua flexibilidade, a sua mobilidade dos seus ombros, esse vídeo foi feito pra você. Se você precisa de exercícios pra fazer em casa, se inscreva no canal, porque toda semana tem muitos vídeos fantásticos com exercícios fáceis pra você fazer em casa. Então se inscreva e vamos lá! Vamos fazer uma sequência de exercícios muito legal pra gente alongar, ativar e mobilizar os seus ombros. Vamos lá? Coloca o teu celular aí na frente e faça os exercícios junto comigo. Vamos começar ativando o nosso ombro. Então abre os braços. Cuidado pra não derrubar nada por aí. Isso. Abre os braços, baixa o ombro. Não quero o ombro aqui perto da orelha. Não. Baixa o ombro. Isso. Leva a mão lá na frente e abre. Abre bem. Lá na frente. E abre. Três. Dois. E um. Ótimo. Lá pra cima. Palma da mão pro teto. Isso. Desce e empurra. Três. Desce e empurra. Dois. Desce e empurra. Um. Baixa. Ótimo. Quando a gente alonga o pescoço, a gente também alonga o ombro, tá? Então puxa a cabeça pro lado. Abre o peito. E baixa esse ombro aqui o máximo que você conseguir. Muito bom. Isso aí. Baixa esse ombro aqui o máximo que você conseguir. Pro outro lado. E baixa esse ombro aqui. Aê. Volta ao centro. Puxa o cotovelo aqui na frente. Puxa bem esse braço. E olha por cima do ombro. Quatro, três, dois, um. Pro outro lado. Puxa. Isso. Olha por cima do ombro. Quatro, três, dois, um. Ótimo. Interlaça os dedos. Lá em cima. Abre bem. Volta devagar. Ótimo. Mãos atrás da orelha. Você vai levar os seus cotovelos pra cima. Olha só. Cotovelo pra cima. Volta. Cotovelo lá em cima. Volta. Mais três. Cotovelo lá em cima. Volta. Cotovelo lá em cima. Volta. Agora abre bem. Isso. Volta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Mais dois. Abre bem. Volta. Só mais um. Ótimo. Gira os ombros lá atrás. Gira pra frente. Ótimo. Com a mão aberta, tapa aqui no ombro e no braço. O outro lado. Muito bom. Agora abre os braços. Levanta uma mão. E troca. Ó. Troca. 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 E troca. Mais três. Dois. E um. As duas pra baixo. Uma mão fica assim. E a outra pra baixo. Troca. Quatro. Três. Dois. Um. Vem aqui na frente. De novo. Quatro. Três. Dois. Um. Abre. Quatro. Três. Dois. Um. E volta. Inspira. Levanta os ombros. Solta o ar. Bate. Inspira. Solta o ar. Só mais um. Solta o ar. Muito bom. Esse treino é perfeito pra você liberar o seu ombro, melhorar o seu braço e também fortalecer aqui. Essa musculatura tão importante que quando a gente deixa ela de lado, ela incomoda muito, não é mesmo? Se você tá precisando melhorar a sua mobilidade no ombro, repita essa série de exercícios três vezes por semana, no mínimo. Se quiser, pode até fazer todo dia. Vai ser muito bom e você vai gostar. Pra isso, salve esse vídeo aqui nos seus favoritos e se inscreva no canal, porque toda semana tem um vídeo muito bom pra te ajudar. Um abraço. Até mais. Tchau. Nossa, que bom. Tava precisando dar uma alongada aqui mesmo. Gostei desse, viu?